Atestado Civil para Casamento aqui em Portugal. Foi um dos documentos que fez bastante confusão para mim no período que eu estava a dar entrada no processo de casamento aqui em Portugal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniele, eu moro há seis anos em Portugal e agora em 2024 eu consegui concluir o meu processo e realizar o meu casamento civil aqui em Portugal. Trouxe para vocês esse vídeo de como você solicitar através do E-Consular para que você consiga fazer a solicitação desse documento. É um documento que pode ser solicitado em qualquer um dos três consulados brasileiros que tem aqui em Portugal. Entretanto, eles pedem duas testemunhas, que sejam brasileiras, mas não podem ser pessoas da minha família. Um dos documentos que me fez bastante confusão foi esse atestado civil onde ele diz que é o meu estado civil e é usado para fins de casamento que os cartórios aqui em Portugal exigem. Para mim, a certidão de nascimento de inteiro teou já seria válido, mas alguns cartórios aqui em Portugal exigem esse documento. Eu digo alguns cartórios porque aqui no meu conselho de Almada, em três cartórios que eu fui, eles exigiram esse atestado, que eu tinha que marcar a minha ida ao consulado brasileiro, conseguir duas testemunhas brasileiras e solicitar aquele documento e ainda pagar uma taxa. Quando eu fui ao cartório ali em Setúbal, no distrito de Setúbal, não me foi exigido esse documento, felizmente. Aqui também no canal tem uma playlist com alguns vídeos que eu falo a respeito desse assunto, desse processo de casamento civil. Para você que está no início de dar o processo ao casamento civil aqui em Portugal, é importante já ter esses documentos para que não haja atraso, como houve no meu. Então, vamos ao vídeo. Para fim de emissão da Declaração do Estado Civil do casamento, o interessado deve trazer obrigatoriamente duas testemunhas brasileiras, maiores de idade e incapazes. Essas testemunhas também terão que levar a identidade válida, passaporte ou RG. Não pode ser admitidos como testemunha, o noivo, os pais, filhos ou qualquer parente até o terceiro grau, de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. Primeiro você vai entrar no site do E-Consular. Vou deixar o link na descrição. O meu já está em Consulado Geral do Brasil em Lisboa, porque é a área em que eu resido. Mas aqui em Portugal, nós temos os consulares tanto em Lisboa, no Porto e em Faro. Mas, Daniela, como é que eu vou encontrar o meu consulado que me atende? Você vem aqui em Outros Postos Consulares, vai por Portugal e vai aparecer os outros postos aonde você mora, aonde você reside. Se você não souber, olha, cada jurisdição tem dizendo quais são as localidades que atende. Como o meu em Lisboa já está na página e diz entrar no gov.br. Se você não tem CPF, que não pode ser, nós temos que ter o CPF, você vai clicar aqui e criar um e-mail e senha. Tem que ser um e-mail válido que você use para receber as notificações. Eu já tenho o cadastro e vou entrar na minha conta. Eu já tenho aqui no canal um vídeo explicativo de como se faz uma conta no gov.br. A página abre no sistema do e-consular, tem a opção de meus serviços e tem as datas disponíveis. Se você já quiser saber uma prévia do teu pedido, clica em datas disponíveis e vai aparecer todas as datas disponíveis para agendamento. Todos os serviços que são feitos no consulado geral do Brasil, no caso em Lisboa, vai estar aqui. E aqui do lado as datas disponíveis. Como eu quero um novo serviço, eu vou clicar em novo serviço. Como eu falei anteriormente, todos os serviços prestados pelos consulares aqui em Portugal estão descritos nesta página. Só que eu quero esta. Declaração do Estado Civil para Casamento. Iniciar. Lê atentamente sobre esse serviço. Todas as instruções é importante. A documentação exigida é o documento brasileiro de identidade válido que comprove a identidade e a nacionalidade brasileira do requerente, como o passaporte brasileiro ou RG. Para comprovar a nacionalidade do Estado Civil, o interessado deve apresentar um dos documentos abaixo, conforme o caso. Ser solteiro, certidão de nascimento brasileiro emitida obrigatoriamente a menos de seis meses. Infelizmente, só é válido essa certidão por seis meses. Se divorciado, certidão de casamento brasileiro emitida obrigatoriamente a menos de seis meses, contendo a abervação do divórcio. E se viúvo, certidão de casamento brasileiro com anotação referente ao falecimento do cônjuge ou certidão de casamento sem a respectiva anotação, juntamente com a certidão de óbito do cônjuge. Atenção! A certidão consular de registro civil deve ser transladada em cartório de registro civil no Brasil, conforme a lei, a fim de que seja emitida a declaração consular do Estado Civil. Aqui são a atenção sobre a legislação. O interessado declara que está ciente que a legislação brasileira classifica como crime de bigamia. Aí tem um artigo. Tem falando sobre o que é crime de bigamia. Você não pode ser casado no Brasil e casar aqui em Portugal ou em qualquer outro lugar. Esta observação. Para fins de comprovação do Estado Civil, o interessado deverá trazer obrigatoriamente duas testemunhas brasileiras e maiores de idade. As testemunhas deverão ser brasileiras e trazer documento brasileiro de identidade válido, passaporte ou RG. Daniel, tem o que levar no dia? Não. Você vai ter que precisar destes dados do passaporte ou RG para poder colocar aqui nesse processo que você vai abrir. E as pessoas, testemunhas, não pode ser ninguém da tua família. Ou seja, é alguém conhecido que você tiver e morar aqui em Portugal. Dito isso, iniciar serviço. Você está iniciando o requerimento de declaração do Estado Civil para casamento. Iniciar serviço. Nome do principal interessado ou do titular do documento solicitado. No caso, terá o meu nome ou se eu quiser estar a fazer de outra pessoa. Escolha a opção. No caso, será o meu nome. Próxima etapa. A declaração do Estado Civil para casamento. Esses dados têm que ser originais. Tem que ser preenchido. Tudo conforme estiver a tua identificação. Com nome, Estado Civil. Essa opção. O documento será utilizado para casar em Portugal? Sim. Caso o objetivo da emissão deste documento não seja instruir processo de casamento em Portugal, informe o objetivo da solicitação deste documento. A minha naturalidade, a cidade que você é, a data de nascimento, nome completo do pai, nome completo da mãe, do pai não é obrigatório. Naturalidade da mãe, você tem que saber onde a sua mãe nasceu. O endereço de residência. No caso, de Portugal. Cidade de residência. Comprovante de residência em Portugal. No seu nome. Pode ser uma conta de luz, água, luz, telefone ou etc. Escolhe o ficheiro. Vem aqui, escolhe o ficheiro e envia. Comprovante de residência em Portugal. São dois comprovantes. O número do teu CPF. O passaporte original válido. Cestidão brasileira emitida há menos de seis meses de nascimento, se for solteiro ou de casado, se for casado, divorciado ou viúvo. O verso da cestidão. Se a tua cestidão não tiver verso, se for só frente, deixa isso aqui em branco. Não precisa enviar nada. Nome completo da primeira testemunha. É aqui que você tem que ter atenção. A pessoa que você vai levar para o consulado. Você tem que pôr o nome dessa pessoa, a data de nascimento, a cidade de nascimento desta pessoa, o estado, o documento de identificação, frente e verso. Igualmente é com a segunda testemunha. O interessado declara. Você lê isso aqui tudo. Sim, estou ciente. O interessado deve comparecer ao consulado no horário marcado. A ausência implica em cancelamento do agendamento. Sim, concordo. Para fim de emissão da declaração do estado civil do casamento, o interessado deve trazer obrigatoriamente duas testemunhas brasileiras, maior de idade e incapaz. Essas testemunhas também terão que levar a identidade válida, passaporte ou RG. Está de acordo. Não pode ser admitidos como testemunha, o noivo, os pais, filhos ou qualquer parente até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. No caso, se as duas pessoas forem brasileiras. Declara estar ciente do serviço pretendido. De acordo. Próxima etapa. Não tem como eu ir para a próxima etapa, porque é apenas uma simulação. Se você tiver alguma observação a fazer aqui, que queira perguntar ou qualquer tipo de dúvida, deixe aqui, porque eles vão responder. Fique atento ao e-mail, porque ao passar a próxima etapa, eles vão te mandar o próximo caminho a seguir por e-mail. Bem, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha esclarecido mais um caminho que você vai ter que percorrer, caso você esteja a pensar ou a dar entrada no processo de casamento civil aqui em Portugal. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Tchau!